Todo mundo Todo mundo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo 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 Vê Todo mundo Menos você Todo mundo Sábado meia-noite Sábado meia-noite ainda não chegou Notificação dele Será que o álcool ainda não fez efeito De passar pra cabeça o que tá no peito Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Mas já tô no caminho Tô indo te buscar, meu amor! Ah, Maria! Eu vou lá atrás dele Foi só eu falar Pra sentir meu celular vibrar Áudio de dois minutos pra lá Zero paciência de escutar Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Acelerei o áudio Acelerei o áudio Foi só isso que eu entendi Toda vez que ele bebe é assim Eu digito que não vou Eu tô, mas já tô no caminho Conheço, viu? Parece uma pessoa que tá aqui Parece, né? Que mais? Toda vez que ele bebe é assim Eu não sei o que ela te ama Não sei o que ela saudade Não sei o que ela vem me buscar aqui Quanto tempo faz da última vez Um motel afrodite Perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Ter noite depois do café Amor mais uma vez E da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente Eu te juro que eu não contava com essa amiga Da saudade daquela hidro borbulhando E você me chamando pra gente se amar Da saudade, do gosto, do beijo e daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente Ai meu coração Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu no carro da frente Essa é boa pra caramba Essa é a minha predileta das inéditas Oh, vontade Vamos, Maraísa Agora é hora que eu brinco Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero Eu espero É nada As vezes sinto Sua falta Mas sei Que estou na direção Correta Eu sei Pressentimentos Talvez sexto sentido Te vejo comigo Outra vez Outra vez Espero mais um dia Quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais O que você acha disso, Mara? Conta pra gente Marília, eu acho assim, ó E vai valer a pena É claro que eu sei A recompensa que eu sempre sonhei Cada minuto Cada minuto sinto Que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida a mais Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Muito obrigado Júnior Camp E Marcinho Por essas produções Lindo demais Maravilhosa Vocês arrasaram Parabéns Uma vida a mais Maravilhosa 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 Obrigado.